A informação foi divulgada instantaneamente pela Secretaria de Comunicação Municipal. O prefeito teve alta às 10 da manhã do último sábado neste hospital particular. A DIB foi internado na manhã de sexta-feira após sentir dor na perna esquerda. O prefeito teve inchaço na perna e exames clínicos confirmaram que ele está com trombose em razão de sequelas da Covid-19 que contraiu em janeiro deste ano. Em nota, a prefeitura disse que com o tratamento e medicação o inchaço provocado pela trombose diminuiu consideravelmente e que o prefeito continuará a ser assistido por médicos e dará continuidade ao tratamento em casa. O chefe do executivo já está em casa acompanhado pela família. O doutor João Paulo Gouveia explica que trombose é um problema que dificulta a circulação do sangue. A trombose, nesse caso aí, Matheus, é uma trombose venosa. É uma destrução da circulação do sangue venoso na terra. No caso da trombose venosa, é como um coágulo. É como se o sangue virasse uma gelatina dentro da veia, o que impede a circulação normal dele. E esse coágulo, basicamente, é a trombose. O índice de pacientes com trombose durante ou depois da Covid-19 vem subindo ou se mantendo estável. Estudos mostram que o número de pessoas que acabaram tendo esse tipo de complicação chega a 30%. Um índice que, segundo especialistas, é consideravelmente alto. É muito grave. O principal risco da trombose, de imediato, é que ela causa uma embolia. É quando esse coágulo que age na circulação e para na circulação pulmonar. Obstruindo a circulação pulmonar e podendo levar um paro disparado respiratório. Então, ela é uma doença grave, sem tratamento, mas que tem que ser abordada de imediato. Foi no dia 10 de janeiro que marcou o início da luta do prefeito Adib Elias contra o coronavírus. Naquele dia, ele deu entrada no Hospital São Nicolau, em Catalão, após testar positivo para a Covid-19. O anúncio da prefeitura sobre a internação só saiu no dia seguinte e dizia que a situação dele era estável, sem necessidade de ações de emergência. Mesmo assim, houve uma avaliação de que ele deveria ser levado ao Hospital Albert Einstein. No entanto, o prefeito foi transferido para o Instituto do Coração, em São Paulo. A partir daí, a situação foi ficando pior. No sírio-libanês, foram 14 dias na UTI e ele respirava com a ajuda de aparelhos. Depois de uma melhora gradativa, a Adib recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês no dia 3 de fevereiro e voltou a Catalão no dia 10.